Na série sobre regras de etiqueta, chegou a hora da mesa do café. A consultora Yanni Niero fala sobre os utensílios certos para arrasar no encontrinho com as amigas. Uma mesa de café digna de rainha. Vem comigo! Um costume bem interessante lá da terra da etiqueta, que é Londres, é o chá, café da tarde, o chá da tarde, o famoso chá da tarde. E agora eu vou mostrar para vocês, olha só a dica interessante, a mesa do café. A mesa de café, a gente vai colocar como a mesa de jantar, aquilo que eu vou servir. Então, vai ter algum cereal, vai ter alguma coisa para comer no bol, eu vou colocar o bol aqui. E a xícara do lado, aqui é a xícara de chá. Aqui, a xícara de cafezinho. Então, quando você alguém falar que isso aqui é xícara de café, não é. É a xícara de chá, porém usada para as pessoas que tomam café com leite. Porque aí o café preto é nessa aqui. Então, vamos supor que eu vou fazer aqui uma... vou servir um café, vou servir cereal, vou servir o chá ou o café com leite, o cafezinho preto. Também o copo de suco, porque tem algumas situações que no café da manhã tem o suco. E o copo de água, que eu já falei que ele é obrigatório em toda a mesa. Então, aqui nós temos também os talheres. Aqui, a colherinha para adoçar o café, que é a colherinha pequenininha. Ou ela serve também para comer o ovo cozido. Então, tem pessoas que é hábito comer o ovo cozido no café da manhã. Então, também a colherinha para o ovo. Aqui, a colher para o cereal. Sempre que pensar em mesa de café, mesa de chá, o talher é esse aqui, gente. O talher de sobremesa. Então, eu não posso colocar numa mesa de café uma faca enorme, um garfo enorme, que seria um talher para prato principal, para comidas assim. Então, é sempre o talher menor. Aí, se eu não for... A minha mesa, eu não vou servir cereal, não tem, porque é aquilo que eu já falei para vocês. Eu vou colocar o que eu vou servir. A xícara vai assim, com a asinha para esse lado direito. E o detalhe que é bem interessante observar. Sempre que eu vou tomar algo, tomar algo na xícara, que tem a asinha, nunca levantar esse dedinho. Então, o dedinho fica aqui, gente. Isso é uma dica de elegância, de etiqueta, bem interessante. Numa mesa, quando falamos em mesa posta, o ideal é sempre colocar um arranjo, uma flor, um detalhe natural. Flores artificiais não são muito adequadas para a mesa posta. Então, um arranjinho com flor natural fica chique e bonito. Além dessas dicas, eu queria deixar para vocês três informações necessárias, importantes, sobre etiqueta à mesa, receber bem, que são, se você receber um convite para um casamento, um evento, um jantar, não esqueça de avisar, de agradecer, de dar um retorno para a pessoa que convidou. Porque se você foi convidada, é porque você é especial. Então, deve confirmar. Outra coisa, se você tem crianças, observe o comportamento delas à mesa, já em casa, desde que elas são pequenas. Porque educação, etiqueta, elegância, se aprende desde cedo e deve ser ensinado para as crianças. Porque chega num local, numa mesa, elas não fazem coisas que, de repente, os pais vão passar vergonha, né, gente? Então, tem que educar as crianças desde cedo. E a última dica, e não menos importante, é que se você tem dúvida, quando chega numa mesa, ou numa recepção, pensa, ah, o que eu vou usar primeiro? Será que é? Será que é aquela? Aguarde o anfitrião. E aí, você acompanha, vai em seguida, vê como ele faz. Aí, é uma dica de ouro para não errar. E fica com a gente aí no Ver Mais, porque vamos trazer mais dicas sobre etiqueta à mesa. Amanhã tem mais, é a última da série, né? E dessa vez a gente vai trazer, a Yane vai trazer as etiquetas, a etiqueta quando a gente está na mesa, né? Alguns comportamentos que o pessoal faz, que não é muito legal. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.